Música Olha, é muito importante que vocês sigam o nosso Instagram, arroba vitrine aprenda e faça, porque lá vocês vão encontrar todos os dias a lista de materiais, o que facilita muito a nossa vida, e riscos e moldes, que estarão em destaques. Sabe no Instagram quando tem destaques? Lá terão riscos, moldes e quando a gente coloca aquela foto nossa, né Tati, toda lindona ali, já vai descer junto a lista de materiais. Tudo com você. Bora lá. Vou usar também as canetinhas que minha mãe mostrou, né? Que é duas pontas. Então eu vou começar sempre usando a ponta grossa dela para fazer a pintura. Então eu vou vir aqui com o pincel, eu vou sujar na ponta do pincel e vou vir começar a pintar toda a barriguinha do passarinho, ó. Desse jeito assim. É muito fácil fazer, ó. Só um pouquinho de tinta ele já preenche todo o espaço. Eu pinto tanto a barriguinha quanto o bico do passarinho. Dessa forma. Aí já venho trocar de canetinha e venho com a cor caramelo. A caramelo também na ponta grossa. Eu vou pintar aqui mais para o final, dando um sombreadinho. Eu venho bem de levezinho e vou jogando, fazendo... de degradê bem bonito. Tanto na parte de baixo quanto no final da cabecinha do passarinho, ó. A gente dá um leve destaque assim. Que graça, ó. A misturinha de cores, né? E já dá uma forma. Mesmo sendo canetinha, né, gente? Venho com a laranja para deixar o peitinho dele mais alaranjado. Então a gente vem e joga um laranja para ficar o peito do passarinho mais forte de laranja. Dessa forma, a pintura da barriguinha está pronta. Agora a gente vai para a parte de cima, que eu vou fazer o passarinho de azul. Bem bonito. Eu vou usar a cor turquesa aqui. E eu vou começar a pintar. Sujo lá e venho por todo o passarinho só dando a cor. Porque os detalhes a gente vai fazer direto com a canetinha. Vim dando só a cor. E agora eu vou finalizar direto com a canetinha. No caso, eu vou usar a ponta fina agora. E a gente vai vir fazendo. Na cauda do passarinho, eu vou vindo fazendo riscos, jogando para cima. Bem de leve e acabando em nada. Só para dar uns detalhes a mais. Vou fazer isso também de baixo para cima. Na asa do passarinho, eu também vou fazer uns detalhes. Quer dizer, nessas penas que estão marcadas aqui, a gente também faz uns risquinhos assim. Eu subo mais aqui nas pontas. O pescocinho do passarinho, bem no começo da asa, a gente também faz. Jogando um pouquinho para cima. Isso a gente vai dando uns detalhes, né? Depois eu vou firmar com a caneta preta para formar os detalhes melhores. E do bico para cá, a gente também vai fazendo. Fazendo esse formatinho aqui que segue. Sempre no mesmo formatinho que segue o desenho. Agora a gente vem com a preta para finalizar com a preta. A preta também eu venho com a ponta fina da caneta. E a gente vai fazer um contorno mais forte aqui de toda a peça. Mão leve. Isso. A mão leve. Não precisa ter medo. Vai fazendo devagarzinho. Não tem problema. Para você não sair torto. E também se sair, a gente vai finalizando. Onde eu pintei com a ponta fina, eu também dou uns leves toques assim. Mas é bem fácil. A gente faz aqui nessas penas. A gente faz também. Todo o contorninho. Aqui no finalzinho do corpinho, da barriguinha, a gente também joga preto. Fazendo sempre risquinhos, ó. Pula um pedacinho e faz uns risquinhos. Pula um pedacinho e faz uns risquinhos. Isso aqui só na parte de baixo. No peito a gente pode fazer uns risquinhos assim que significa pena, né? Não precisa fazer vários. É só uns detalhezinhos. Bacana. Aqui a gente também contorna. O olhinho a gente preenche tudo. Terminei de contornar e tá pronto. O passarinho é bem facinho assim. Fácil, rápido e o efeito é muito lindo, né? O efeito fica muito bonito. O que a gente pode aprender agora que você acha que as pessoas teriam mais dificuldade com as canetinhas? Eu vou ensinar o galho. Porque o galho é muito legal de fazer. Vamos lá. E é fácil. Eu venho com a caneta cor bege. Eu vou sujar também, ó. Da mesma forma. E vou pintando dentro, ó. Da onde vai o galho. Eu só dou a cor de fundo com a cor bege. Aí eu venho depois com a caramelo, que já é um marronzinho um pouco mais claro, né? E a gente vai manchar. Essa é a hora, pra quem tem dificuldade de começar pelo galho, porque a pessoa vai sentindo. E aqui não tem problema de manchar. Porque esse é o efeito legal do galho. A gente vai fazer esse efeito todo manchado mesmo. Não tem que ficar perfeito. Todo manchadinho assim, ó. Agora, a gente volta lá com a cor bege na ponta grossa dela. Na pontinha grossa dela, bem nessa pontinha aqui. A gente vai fazendo riscos bem aleatórios assim, ó. Porque o galho, ele é todo manchadinho, né? Então, esses risquinhos assim, dá toda uma forma pro galho. Aqueles nós, né? Que a gente encontra. E agora eu venho com o marrom fazendo o contorno. Ó, com a ponta fina da cor marrom. Eu venho fazendo o contorno do galho. Agora a gente vem pra flor. Eu vou vir com a caneta cor magenta. A gente suja aqui no pincel. E vem pintando, dando toda a cor pra flor. A gente vai dar toda a cor pra flor de magenta. Depois de dar cor, a gente vai intensificar tudo que tiver por baixo. Então, tudo que tiver por baixo aqui, a gente vai dando mais cor pra flor. Dessa forma aqui. Aí a gente vem com a cor amarela pra fazer o miolo. E finaliza com o contorno de preto. Contorno aqui de preto. Faz esses detalhezinhos mais no meio aqui, ó. E faz uns pinguinhos pra finalizar a flor, ó. Já dá todo o detalhezinho da flor. E a folha, a gente também vem aqui, ó. Eu sujo na cor folha, verde folha. Sujo o pincel e venho, dou toda a cor pra folha. E a gente finaliza pintando também. Eu também vou fazer mais, deixar mais escuro aonde tá por baixo. Tanto da flor, quanto de outras folhas. A gente vai deixando mais escuro. E finaliza com um contorno. Ô Tati, a sua mãe sempre fala, né? Pintura com canetinha, depois ela gosta de vir com o ferro pra melhor fixação da tinta? Isso, fica melhor. Se a gente terminar, finalizar com o ferro, depois de pintado, a gente passa o ferro. Um pouquinho só, ele adere melhor no tecido. Tem vários trabalhos aqui que ela pinta maravilhosamente bem. Olha esse uau, uau, gente. Tudo pintado com canetinha. Body de criança. Você fala, ai Cláudia, mas eu não sei trabalhar muito bem, não sei pintar. Olha, aqui, gente, você é Tati Giles, que é uma designer gráfica. Agora, ó como você consegue, lindona e lindão, ó. Olha aqui esse body. Ó, você vai conseguir. Agora é o seguinte, esse bastidor que você pintou hoje tem uma proposta, que nós vamos falar das canetinhas. Pega ali, vamos pegar. Ó que legal pra você decorar a sua casa. Você pode fazer um só, claro, ou você pode fazer uma composição assim, gente, ó. Eu fiz como se fosse um moldando a do outro pra fazer se composê, né? Ó que coisa mais querida. Imagina por na parede, assim, como que vai ficar legal. Quer dizer, quantos trabalhos lindos e fáceis que a gente faz usando as canetinhas decorarte. E a gente vai conhecer mais agora. Epa, que eu cheguei no polo. Na nossa vitrine do artesanato tem várias cores. 25 coloridas e tem uma branca que fica muito bacana quando você vai pintar, por exemplo, em tecidos mais escuros. Deixa eu pegar uma cor aqui, gente. Eu gosto de todas. Vou pegar essa cor aqui. Ó, tá vendo? A ponta fina. Ai, que cor linda, não? É tipo de uma jenta, né? Tem que ter a bonitona ali, Marcia Caires, ó. Ó que linda. E a ponta grossa, tá, gente? Então, aqui na vitrine, vocês vão encontrar um kit, na verdade, esse conjunto, com todas as cores praticamente, certo? Uma soca 25 coloridas e uma branca que cai muito bem nos tecidos escuros. Só que ela não pinta só tecido, não, gente. A gente pode pintar na madeira, MDF, telas, biscuit e também nos papéis. Tecidos mais um de algodão, né, Tati? Cai melhor, né? Tênis também, dependendo daquela tipo de maloninha, né? Olha, a venda na vitrine do Artesanato. Como é que eu compro, Claudio? Central de atendimento agora à sua disposição. Uma gente linda, super carinhosa. 0800 380 2000. Manda um WhatsApp e compra agora. 11 966 335 510. Ou a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.